Olá rapazes aqui quem fala é o garibu mano hoje tem que ser mais interessante no canal nesse dia de trás de vocês um novo combo que cara não é um novo como na verdade tá não é um novo como mas mano esse aqui é o melhor combo para começar a caça balde então cara você vai começar a caça balde agora e tá caçando um combo para tá caçando balde cara fazendo isso esse aqui é perfeito beleza mano então já usa esse como aqui porque ele tá muito insano tá velho tá muito 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 insano e tipo assim esse é bom para quem tá começando agora mas também sei que já foi experiente tal e tá caçando como para tá usando esse daqui também serve tá cara então essa é para todo mundo fora que dá muito dano é inescapável é o haki quebra então não tem como cara fugir usando haki ele dá dano com ele dá aliás da hit kill com ciborgue ou sem ciborgue é muito fácil tá usando você pode estar usando ou com super uma ou com ele tem igual de uma então cara é muitas vantagens tá mano é muitas vantagens mesmo vai precisar que dá pode igual de uma e ou em casa como eu falei outro bem pode ser super uma vou usar o negócio porque dá mais dano que eu já tenho mesmo então tô usando ele mesmo e usar aquela inclusive cara os ataques não mudam tá então ataque realmente muito bom então vamos lá cara olha aqui ó chegou aqui vou usar o estudo na sua fruta né beleza aí igual que eu usei da poli x da poli aí vai jogar aqui o z do gol de uma ou super uma e o c do gol de uma ou super uma no caso se você tiver com um gol de uma ou super uma você vai tá jogando aqui o tp jogando aqui o x beleza se não se você tiver já com o gordinho só você tá jogando mesmo um ataquezinho normalzinho de boa beleza mano então cara é para antes de eu continuar cara eu tá dando aqui um só visão aqui para os meus amigos né meus coleguinhas que eu gosto para caramba que pediram salve aí nos últimos vídeos tá cara então vamos lá tá mandando esse salve da hora demais para eles né cara tá bom cara vamos lá para esses salvos aqui no caso dos caras pediram salve no último vídeo pode ser que talvez seja não tem aparecido mas mano esse aqui foram se eu não me engano quatro tá cara que vão ganhar salve então vamos lá primeiro aqui cara foi o leon games tá mano salvezão para você leon o segundo foi o jefferson também pediu salve aqui no último vídeo então mano salvezão para você também o terceiro foi o manjiro sano salve para você também galera então cara como antes está continuando cara é só você tá escrevendo aí tá que você quer levar um salve salve para você ganhar um salve no próximo vídeo que no próximo no vídeo eu trago um salvezão essa parte aqui nesse quadro aqui dos salves talvez você vai ganhar o seu salve também em vídeo o próximo aqui cara foi o que é um leal gomes também pediu salve aqui cara então mano inclusive ele foi o primeiro aí no último vídeo tomando salvezão especial para você e é isso cara tá tá cara se você for o primeiro também cara você comenta que aí você ganhou um salvezão especial beleza mano então é isso também eu tô dando curtida em vários comentários só você tá comentando alguma coisa aí que eu vou tá curtindo seu comentário é respondendo também e se eu pedir um salvo tá deixando aqui também no vídeo especialmente para vocês tá cara então é isso vamos continuar aqui falando sobre o combo é como eu falei cara como ele tem é tão bom cara que eu não tenho tanta desvantagem na verdade eu não tenho desvantagem desse como realmente muito bom eu tipo cara vocês podem estar encontrando algum aí mas eu pelo menos não vejo um nada que nada que seja ruim assim nesse conta ligado eu vejo ele como um combo cara quase perfeito tá mano ó dando aqui é muito dano Carol sem ciborgue cara já dá hit kill sendo que eu não usei stun não usei ciborgue não usei nada já dá hit kill normal o combo é inescapável tá porque a poli e o god uma dão stun é sem ciborgue dá estado da hit kill mesmo jeito também não pode ser quebrado com haki então mano como é realmente então cara vale muito a pena você está usando esse combo né velho então é isso vamos procurar aqui mais uma vez lembrando que a poli ainda tem mais um ponto bom é que aqui mano você pode estar usando ou Z e o X ou X e o Z então mano ó quase 10k de dano cara então qualquer um dos dois já vai tá funcionando ó naquela lá deu 9842 de dano com Z e o X agora vamos tá usando aqui o X e o Z para ver se faz alguma diferença cara toma toma beleza 9842 também ou seja a gente tanto faz a diferença e não muda é que literalmente vai mudar mesmo só a sequência do ataque mas o dano não muda então é isso cara como é realmente muito bom vamos aqui para mais um esse gente tá finalizando esse vídeo tá cara inclusive antes disso cara já tá falando como aqui já comenta também alguma coisa que você quer que eu traga tipo alguma ideia de vídeo ou algum como que você quer que eu trago tá ligado faz algum dá alguma ideia de vídeo tipo faz o combo com tal fruta faz um combo com a melhor fruta de tal coisa alguma coisa assim desse tipo e ajuda bastante e deixa o like também se inscreve compartilha para tá ajudando aí no desempenho do canal e é isso vamos lá aqui para mais uma tentativa né tentativa não mais um mais uma vez aqui mostrar o combo o Z X jogo aqui o Z do God o C e nem vou prestar legal X ó 25.765 de dano cara é muito dano velho sendo que eu nem um X do Godman que eu não precisei jogar que eu usei esse blog né seu presente se eu não usar se botar esse já necessário usar está aqui ó mas como eu tô com esse blog não vai necessário ser necessário né cara então mano muito bom muito bom mesmo esse combo vale muito a pena você está usando porque eu como realmente dá muito dano tá velho então é isso muito obrigado a gente meus vídeos já deixa o like se inscreve no canal como eu falei aqui no vídeo ao longo do vídeo se quiser um salvezão aí no próximo vídeo só de comentar aí tá é isso muito obrigado a todos para você ter gostado deixa lá se inscreve e compartilha para aumentar o desempenho do canal falou fui tchau